Bom dia, meu amiguinho. Vença, meu pai. Deus te abençoe, meu filho. Está fazendo muita lamparina, meu filho? Estou, meu pai. Mas ainda não vendi nenhuma. Está cheio de lamparina, meu pai. Não tem mais nem onde botar. Você acha mesmo que é um bom negócio? Acho, meu filho. E continue trabalhando. Faça muita. Mil, duas mil, o tanto que você puder. Viu? Pedro. Não tenha medo, meu filho. Confie no seu padinho. Eu confio, meu padinho. Eu confio. E ele meteu o sarrafo e fazer lamparinas. Nada de vender lamparinas. Uma semana, duas semanas, meu padinho extraiu um monte de lamparina e eu sem vender. Não se incomoda, meu amiguinho. E a fé, a confiança, grande demais, continuou a fazer lamparina. Acontece que, numa época, no chão das candeias, né? Dois de fevereiro. O padre Cício pede que cumpra as lamparinas do amigo, né? Para iluminar a prostituição. E não ficou uma lamparina. A luz que mais alumeia, bendita e louvada seja a luz que mais alumeia. A luz que mais alumeia, bendita e louvada seja a luz que mais alumeia.